Oi povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal, porque hoje a gente vai começar a mudança. Sim, gente, hoje eu vou começar a levar as coisas pra minha casa nova e eu quero que vocês venham comigo. Então roda a vinheta e bora começar a empacotar as coisas. Oi gente, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo, deixa eu falar pra vocês. Lembra que eu gravei o vídeo pra vocês falando que eu fui lá na casa, fiz uma faxina e tal. Não gravei o final? Então gente, é porque foi tudo muito corrido. A gente tava lá terminando de limpar e aí o rapaz lá que é dono da casa, engenho do dono da casa, chegou com o eletricista pra ver as tomadas. Então eu não consegui filmar mais nada e agora eu já tô na minha casa, gente. Já tô em casa, ó. Ó o tanto de coisa já encaixotada, eu tenho que encaixotar tudo aquilo ali. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já encaixotei. Ó gente, tudo isso daqui, ó, já tá encaixotado. Gente, eu tenho muita coisa, ó. Tudo isso aqui já tá encaixotado. Aí eu tenho que encaixotar essas roupas aqui, tirar tudo isso aqui, tá? Ali já tá tudo encaixotado também pra mudança, tá vendo? Já tá tudo pronto e também tirar essas roupas do Diego. Depois que eu desencaixotar, arrumar aquela parte ali, aí eu venho aqui pra sala, mas na sala não tem muita coisa. Mas daí vem a cozinha, né, gente? Não repara a bagunça, gente, que eu acabei de acordar. Eu tenho que tirar tudo desses armários aqui, começar a colocar em caixa. E essa parte aqui também. Hoje, e aí eu em meio... Agora esse foi o vídeo da faxina na casa nova, que eu mostrei só umas ceninhas. E deu toda essa confusão, então eu já vim pra casa e tô encaixotando as coisas. Agora eu vou começar a gravar um outro vídeo, pra esse daqui não ficar um vídeo longo, sabe? Eu vou gravar um outro vídeo mostrando pra vocês a gente empacotando tudo mesmo. Porque hoje é sexta-feira, é o dia da minha pré-mudança. Eu vou começar a levar algumas coisas hoje. E amanhã no sábado é a mudança de vez. Então amanhã vai ter uma correria total. Porque daí eu vou ter que levar essas coisas daqui da minha casa, mais as coisas do meu delivery. E claro que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Se gostou desse vídeo, se gosta de vídeo de mudança, coisa nova, decoração e tudo mais, já deixa seu like. Se inscreva no canal, que vai ter muito vídeo de rotina. Diga de casa, decoração, muita coisa que eu quero trazer pra vocês. Dois mil anos depois. Bom, gente, no vídeo anterior, se vocês estão acompanhando essa minha saga da mudança, vocês viram que eu já postei um vídeo falando por que eu vou me mudar. Já postei um vídeo do tour da casa nova vazia. Já postei um vídeo de faxinando a casa nova, né? Botei umas ceninhas assim, fiz um vídeo curto. E hoje é o dia oficial que começa a minha mudança. Hoje, gente, eu já tô ensacando um monte de coisa. Tem um monte de saco ali. Já tô ensacando tudo, tentando tirar o máximo de coisa. Porque hoje eu vou levar de carro com meu marido algumas coisas pequenas, assim, que dá pra levar de carro. E amanhã vai ser a mudança mesmo, de caminhão e tudo. Porque além de levar as coisas da minha casa, eu vou levar as coisas do meu delivery. Se você não tá entendendo nada, é só você assistir os vídeos anteriores, que tá tudo na sequência aqui, que vocês vão entender, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo de coisa que eu tenho pra empacotar. Comecei a mostrar um pouco no outro vídeo, mas vou mostrar agora, tá? Tanto de coisa que eu tenho pra empacotar. E eu vou gravando todo esse rolê, de eu empacotando e levando já pra casa nova. E eu vou filmando o que der, gente. Porque mudança é loucura. Então vem comigo. Gente, é tanta coisa pra fazer que... Que nem, essas coisas aqui já tá no saco. Mas aqui tem um monte de coisa que dá pra guardar. E sabe quando sua cabeça buga? Você não sabe por onde começar? Tipo, você olha, olha, olha e você fica assim, cara, eu não sei por onde começar. E é sério, eu não sei por onde começar. Eu olho, olho, olho pra minhas coisas e eu tô bem perdida. Mas eu vou começar, acho que, tirando essas coisas aqui da minha penteadeira, né? Penteadeira que eu tenho aqui em cima da minha cômoda. Vou começar a botar nessa caixa aqui, ó. Que é uma caixinha menor, que eu acho que cabe tudo. E depois eu acho que eu vou começar tirando essas partes aqui, que é coisas da minha loja, tá? E eu vou filmando aqui pra vocês. E é porque é muito corrido, gente. Mas então o vídeo vai ficar meio cagado, tudo mais, vamos que vamos. Gente, ó, já consegui empacotar toda essa parte aqui. Agora eu vou começar a tirar essas coisas ali de cima. Isso daqui é umas roupinhas que tinha da minha loja. Vocês viram que já tá bem vazio. Porque eu já consegui tirar. Então agora é a hora de tirar tudo isso aqui, ó. Eu vou tirar tudo rapidinho. Vou ensacar e já mostro pra vocês como vai ficar sem nada. Essa parte aqui também, ó. Já vou começar a tirar tudo. Porque ali atrás, ó, já tá tudo empacotado. Então, bora lá. Gente, ó, já consegui tirar tudo dali e daqui. Já tá tudo vazio. Eu só vou tirar aquela boca, sem aquela prancha lá atrás, ó. Mas consegui encaixotar tudo, gente. Isso porque é só o quarto, gente. E ainda nem tirei a roupa do meu marido. Que tá aqui, ó. Ai, meu Deus, eu vou ter um treco. Gente, ó o estado do casal. Olha o nosso carro, ó. Olha isso, gente. Ó, as coisas estão quase saindo pra fora do vídeo, gente. Olha. Quem quiser contratar carreto. Carreto no carro. É nóis. Pode te amar, hein. Né, amor? Como você tá se sentindo? Não, amor. Tô me sentindo feliz, pô, bem. É normal assim, feliz, né? Tá feliz. É mesmo, meu povo. Tô trabalhando muito, graças a Deus. Difícil, mãe. Infeliz. Muito trabalho e feliz. Vai querer mais o quê da vida, né? Não faz mais nada. É isso aí, gente. Agora nós vamos descarregar esse carro e carregar ele algumas vezes, porque tem muita coisa pra trazer. E amanhã vai ser a mudança dos pesados, né, Edith? É, amanhã a gente leva geladeira, fundão, coisa mais pesada, cama, esses negócios assim. É isso aí. Tchau. Tchau, Bi. Falou, meu povo. Tamo junto, hein. Gente, a primeira parte da mudança a gente já deixou lá na casa. Eu nem filmei pra vocês, gente, porque é uma correria. A gente só tá deixando, voltando em casa e pegando mais. Agora a gente tá voltando. Eu acho que a gente vai ter que fazer umas 4, 5 viagens pra conseguir trazer as coisas pequenininhas. As coisas grandes vai vir no caminhão, né? Mas, diga assim, roupa, treco de cozinha, de quarto, a gente já tá trazendo pra amanhã a mudança ser mais tranquila, tá? Agora o Diego tá comprando umas coisas ali, onde descartava isso pro nosso delivery. E eu vou filmando pra vocês. Olha aqui como eu já tô, ó. Mas é isso, gente. Tô muito feliz. Em breve eu mostro tudo pra vocês. Uma hora depois... É, gente, eu tô moída da mudança. Eu sei que muita gente agora ia descansar, né, se fosse outra pessoa. Ai, eu vou descansar. Trabalho o dia inteiro fazendo mudança, né? Mas... Ai, gente, caiu uma colher. Mas não é o meu caso, gente. Eu tenho que trabalhar ainda. Então eu tô só terminando de lavar essa loucinha aqui em casa. E aí eu vou correr pro meu delivery. Trabalhar até umas 11 horas, 11 e pouco. Vou ver se quando eu chegar ainda dá tempo de eu pelo menos começar a fechar as coisas aqui da cozinha. Porque amanhã eu ainda vou ter que desmontar o meu delivery. Então, gente... Olha, esse final de semana vai ser pesado. Então eu continuo gravando e continuo mostrando tudo pra vocês. Então até mais tarde ou até amanhã. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.